Sou caboclo amante da minha terra Mas eu conheço a bandeira nesta terra brasileira Pátria amada onde eu nasci Não desfaça da minha simplicidade Da vergonha e da humildade que eu trouxe da verde mata Sou caboclo, sou a água da cachoeira Sou sabia laranjeira, sou a lua cor de praga É isso aí moçada, sou caboclo com cheiro de terra Sou caboclo da bandeira, o amarelo Sou os trigais dourado e belo, sou a soja e o arrozal Sou o verde da bandeira, o canto e o céu O Brasil é meu troféu Sou caboclo sem chapéu, cantando o hino nacional Sou vinte e duas estrelinhas cor da água Sou brasileiro sem mágoa, a grandeza do universo Sou a ástia da bandeira, sou o azul Sou o cruzeiro do sul, sou a ordem e o progresso Caboclo civilizado tá aqui Sou caboclo deste Brasil continente Sou a bandeira imponente, amo ela e não é pouco Se um irmão o meu verso desmerece Menos do que eu conhece A bandeira que maltece este meu Brasil caboclo O bom Jesus nasceu de Maria Santa Esse caboclo que canta, de outra Maria nasceu Outra Maria que eu casei, me beija a boca É a mais linda cabocla brasileira que nem eu Eita meu Brasil verde e amarelo